Diz-nos para a vida, e que vos seguimos, em nome de Jesus Cristo, pelo vosso, amém. Pai, nossos queridos, meu Deus, santificado seja o vosso nome, venha-nos ao vosso reino, pela feita, a vossa vontade, a minha terra, como os céus, o qual o nosso meagra mesmo, venha-nos ao vosso reino, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que não nos deixem sair em pecação, mas nos dai mesmo mal, amém. A minha filha, que é nosso que é corrompo, venha-nos ao vosso reino, e que a gente é o santo do vosso, venha-nos ao vosso reino. A minha filha, que é o santo do vosso reino,